Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá! Começando o nosso programa Espaço para Refletir, aqui pelas ondas da Vibe Mundial, pelo meu canal, do YouTube, no Facebook, no Instagram, essa consciência metafísica que se propaga cada vez mais, que você resolve debruçar e refletir a respeito de si. Buscar respostas dentro, soluções em você. É claro que fora existem vários facilitadores. Facilitadores físicos, claro gente, tratamento, os quais eu como metafísico não dispenso. Recomendo todos. Ficou doente? Vá ao médico. Por quê? O próprio movimento seu de ir ao médico já promove uma ação voltada à tua recuperação, voltada a toda uma reversão de processos que foram instalados no corpo em forma de doença. Então, o cuidado com a saúde já é uma alteração de padrões emocionais que, segundo a metafísica da saúde, comprometeram a saúde. Então, à medida em que você está cuidando, tratando, procurando, você está se rearranjando interiormente, reorganizando emocionalmente. Então, está aí essa dica que eu dou. Mas, você busca fora a solução clínica, medicamentosa, e não busca dentro? Ah, você deixou no caminho? Abandonou no processo? Não. Retoma para dentro de si. Volta para o seu interior. Resgata a conexão consigo. O que eu estou fazendo comigo? Para que nessa altura do campeonato eu me veja numa situação dessa forma. O que eu fiz para mim mesmo? Sabe que nós buscamos muito respostas daquilo que nos faz mal. Por que cargas d'água estou passando por isso? Por que nessa altura do campeonato eu me vejo com isso? Por que me deparo com isso? E quando é no meu corpo, pior ainda. Na vida fora a gente já fica indignado com as coisas que não dão certo, que desandam. E quando é no corpo? A saúde que eu perco? A doença que se instala? Ai, gente. O médico fala clinicamente o que é. Dá um prognóstico onde isso vai levar, o que é preciso fazer. Dá um tratamento e a gente fica na fila das farmácias ou buscando uma solução. Cadê a reflexão? Nesse sentido, metafísica da saúde é esse berço da autoconsciência. Que você se debruça a reconhecer dentro de você o que não está bem. E eu tenho falado aqui em todos os programas que a gente transmite às quintas-feiras pela Vibe Mundial e pela rede social. Existe uma área da vida que as coisas estão desenvolvendo de forma a me fazer sentir mal. Gerando bloqueios, obstáculos que eu não estou conseguindo transpor. E isso está gerando essa camada energética, essa alteração vibracional. E segundo a metafísica da saúde, causando a doença que afeta o corpo. Então, está aí o conceito metafísico que vai responder aquilo que está acontecendo com você. E essa consciência metafísica leva você à reversão do padrão que eu preciso fazer, Val Capeli. E nós temos a própria consciência que muda por si, transforma, que te dá um norte interior para você lidar com as situações exteriores e também dá a você o poder de resgatar a saúde perdida. Então, a causa emocional das doenças aponta para situações que não estão sendo bem trabalhadas interiormente. Você não está bem resolvida nesse sentido. E aí você tem o processo da somatização. O livro Metafísica da Saúde sempre aponta isso. Os cursos de Metafísica da Saúde fazem uma leitura em cima disso. Nós aprendemos Metafísica da Saúde fazendo leituras sobre eventos. Hoje, por exemplo, na aula que eu ministro às quintas-feiras, às terças-feiras, Metafísica da Saúde, repondo agora na quinta-feira, em virtude exatamente dessas atividades, como jogo, como feriado, tudo, o que acontece? Ao criar, ao atualizar a agenda, então a gente está fazendo algumas quintas-feiras, mas as aulas são sempre de terça, venho do curso onde a primeira doença é Parkinson, e o mal de Parkinson. A gente vai compreendendo o contexto metafísico de como ao longo de uma vida a pessoa desenvolve. E aí a aula se dá mediante as situações e eventos que ocorrem no momento, que exemplifica o padrão do Parkinson, que ao longo da vida tem acontecido de maneira muito reincidente. O parxiniano, por exemplo, ele tem uma extraordinária capacidade integradora, dominadora, controladora, não num mero controle e domínio por dominar e controlar, mas por conhecimento de causa. Quando a pessoa chega e fala, ah, é parxiniano, olha, a pessoa é muito dominadora, ela é muito... Não, ela é líder, gente. Ela tem conteúdo para liderar. Ela tem capacidade de coordenar, tem uma brilhante força realizadora e um nível de liderança magnífico. Pecam numa coisa, pecam em delegar, em descobrir qual é o momento em que eu passo o bastão, a que horas eu compartilho, tirando das minhas mãos e passando para a mão de outros, que seria agora quem com competência assume daqui para frente o que eu venho fazer. Então, venho fazendo até aqui. Então, no conceito da metafísica da saúde, nós lemos as causas metafísicas com base em procedimento, em atuação, em desenvolvimento de atividade. São padrões e comportamentos repetitivos, cristalizados, que chegam a uma carga somática e a doença surge. Geralmente, uma pessoa com Parkinson, ela sinaliza isso quando foi tirada da atividade, quando perdeu aquela posição, quando não atua mais na direção, na liderança. Ela não sabe chegar no momento e falar daqui para frente eu passo a bola, daqui para frente tem quem cuida, daqui para frente não é mais minha incumbência. Falta desenvolver isso. Eu costumo até dizer que se há alguma queixa das pessoas que estão em volta de quem somatiza o Parkinson, é uma queixa assim, a pessoa é tão eficiente e faz tudo por todo mundo, que eu só lamento não aprender a fazer também. Eu só fico sem a condição ou sem a oportunidade de desenvolver essas minhas faculdades. mas não tem queixa nenhuma de quem lidera com competência, faz com primor e executa de maneira brilhante. Então, a gente aprende isso à medida em que eu estava ali atuando nos arquivos da aula, pegando as imagens e, de repente, chega a hora e eu passo o bastão para o Jefferson, que ajuda eu na técnica e imagem, porque as aulas de metafísica da saúde, elas acontecem com o público presente, são umas 15 pessoas que estão presentes, e dezenas à distância que vão do sul do país, norte, litoral, até fora do país, fazendo online, muito gostoso, interagindo, eu interajo com quem está ali, interajo com quem está pela plataforma Zoom. Então, o curso Metafísica da Saúde, ele traz a você a consciência da informação que está no livro Metafísica da Saúde, mas, sobretudo, desenvolve sua autoconsciência, aprimora seus talentos e para você aprender a lidar com as doenças que afetam o seu corpo. Metafísica da Saúde. E na aula de cromoterapia, a gente tem sempre uma aula para entender a cor na personalidade, maravilha, segunda próxima, agora vou lidar com a cor da personalidade, roupa, a cor na casa, a cor no trabalho, e, principalmente, na saúde, nos chakras, para reorganizar o seu campo energético, vibracional, de maneira extraordinária. Então, está aí, gente, a Metafísica da Saúde, a cromoterapia, auxiliando você a uma vida melhor, mais agradável. Agora, posso falar com você, ao vivo, pelo 31710221, e as perguntas que estão chegando aqui na rede social, olha só, no Insta, no Face, dores do lado direito do corpo, joelho, quadril e punho. Ou seja, o lado direito, segundo a Metafísica da Saúde, é a atuação, é a execução, é a manifestação, é o lado yang. Ou seja, a exteriorização dos conteúdos. Não se coloca gênero numa leitura metafísica mais profunda, porque a leitura de gênero, ah, o direito é masculino, esquerdo é feminino, o contrário, direito é feminino, direito é feminino, esquerdo é masculino. Eu tinha essa questão, realmente, com todo o meu estudo da Metafísica da Saúde, que é pautado, além da consciência na neurociência, que faz uma leitura do senso de lateralidade, segundo os hemisférios cerebrais, que se cruzam e coordenam o corpo. A medicina tradicional chinesa também tem a questão do taoísmo, no paralelo ao taoísmo, nós temos ali a questão do lado direito, yang, materialidade, esquerdo, lado esquerdo, emoção, espiritualidade. No conceito da Metafísica da Saúde, o lado direito é dar, é atuar, é fazer, é executar. Mas quando coloca o gênero feminino, busquei uma referência disso, no Império Chinês, os imperadores da China reservavam o lado direito do seu trono no Império para as suas esposas. Então, as esposas sentavam do lado direito. E aí, tem uma questão de gênero nessa cultura dos imperadores da China, do lado direito ficaram as mulheres. E do lado esquerdo, os homens, porque eram generais que defendiam seus exércitos, seu povoado, seu império. E aí, tem essa questão de gênero. Mas na leitura metafísico, o que acontece na minha vida quando o lado direito é afetado? Remete ao que eu faço, ao que eu atuo, ao que eu executo. Ai, gente, eu deixo a desejar. Olha, eu me comprometo, eu não tenho eficiência. Então, a gente olha. O problema de conflito está exatamente na execução, na manifestação, na realização. Joelho, por exemplo. Quando eu faço as coisas, tenho que voltar atrás. Quando eu me jogo e tenho que reinterar. isso, eu entro em crise. Fico muito complicado, muito chateado. O punho, articulação das minhas tarefas, aquilo que compete a eu realizar. Quando vou pôr a mão na massa e aí as coisas têm que ser rígidas de outro jeito, eu entro em colapso. Então, está aí. O lado direito é execução, realização. Joelho é atuar naquilo que eu me proponho e vou lhe dar. O punho, atuar, mão na massa. E o quadril, essa mobilidade, eu preciso tomar cuidado com certas coisas, ter um jogo de cintura, mas olha, lado direito, me jogar. Se eu não me jogo, eu não me realizo. E a saúde do lado direito é exatamente esse, se jogar. Temos alguém no telefone, 11-3171-0221. Abraço, meu querido Tomás, que está na técnica. E acompanhando a gente ao vivo, eu estou com quem? Boa noite. Boa noite. Falo com quem? José Otávio. Você fala de onde, José Otávio? Eu estou falando no meio da marginal. Então, faça a sua pergunta do Viva Voz e depois assista ou ouça na sequência do José Otávio. Pois não, querido? Eu gostaria de saber, na verdade, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer duas perguntas. Claro, vamos lá. Qual a metafísica envolvida no Alzheimer e o câncer cerebral? Certo. Perfeito. Eu respondo na sequência, tá bom? Obrigado. Um abraço, José. Até mais, querido. Veja bem, Alzheimer, aliás, fez a parte da minha aula de metafísica, agora é de segunda-feira. Alzheimer, esse descolamento da pessoa na realidade. Ela passou a vida sem integrar, sem interagir, sem ser atuante, presente, com definição de território. Falcapelli, tem uns doentes de Alzheimer, que até gera uma leitura assim, olha, a pessoa tá pagando a língua, porque ela sempre escorraçou todo mundo, foi muito voraz, foi muito cobradora, fazia as pessoas se sentirem pequenas, mal. Se eu não colocar comida em casa, às vezes morre de fome, eles vão uns bandos e inúteis, brigavam e tudo mais. Aí, lá na frente, elas apresentam a doença de Alzheimer. Dá pra entender por que ela gritava, escorraçava as pessoas, porque ela não se sentia parte daquela casa. Era a forma dela vir com uma britadeira, falar, eu moro aqui, eu moro aqui, eu moro aqui. Só que não precisa disso, precisa se sentir morando ali, se sentir naquela família, integrado, participante, envolvido. Então, ao longo da vida, o doente de Alzheimer não estabeleceu um vínculo intenso dele próprio com o meio que ele atua. Ou seja, não fincou a bandeira do eu sou, eu existo. Sabe aquele lugar na mesa, aquela predileção que eu tenho, todo mundo sabe. Então, é porque eu me referenciei. O doente de Alzheimer, você olha a vida toda e percebe que ele não teve essa atuação, essa pegada, e a maior parte do doente de Alzheimer tem esse comportamento de meio zumbizado, meio descolado, todos primeiro e eu se sobra, todos na frente e se der para entrar eu entro. Sabe aquela coisa de não pertencer. E aí, as estruturas cerebrais aumentam os sugos que vão sendo degeneradas, ficando inativas para essa conexão da memória presente, a lembrança imediata e vai se perdendo isso. Ao longo da vida, a pessoa se perdeu na interação da realidade e não se achou no meio, não se referenciou perante as pessoas. E lá na frente, o Alzheimer é o processo somático disso. Então, ao longo da vida, busquemos fincar a bandeira do eu existo, eu habito. Nós temos o José lá fazendo o percurso para casa no horário da Vibe Mundial do programa de Metafísica da Saúde onde eu, Val Capelli, estou fazendo parte desse trajeto dele, desse movimento junto e aí quando chega em casa ele vai se fazer presente e aí, gente, cheguei como foi o dia, nossa, o meu foi assim, imagina eu estava desse jeito, trabalho hoje foi do outro, vai chegando, vai incorporando o ambiente, encampando ali aquele astral. Então, está aí o conceito metafísico do Alzheimer que eu trato, inclusive, no volume 4 do livro Metafísica da Saúde. E depois o câncer cerebral, câncer mágoa, ressentimento, um processo assim muito turbulento na interação com o mundo. No caso da região encefálica ou cerebral, é na coordenação, na liderança, na que é o cabeça da história, ser o cabeça da situação, estar na cúpula, tomar direções, medidas, decisões, ah, para ter um câncer nessa região, são mágoas e arrependimentos que eu trago muito, muito profundos, de que não tomei a melhor medida, não fiz a melhor coisa, não pude executar da melhor maneira, então está aí o conceito metafísico do câncer cerebral. Cromoterapicamente é o violeta que deve ser aplicado, o violeta na região do câncer cerebral, pega a luz violeta e aplica, não infra, ultravioleta, não, violeta mesmo, que é da cor do arco-íris, você pega aquela lâmpada RGB ou uma lâmpada violeta, cuidado de não ser luz negra, não é essa que se usa na cromoterapia, aplica o violeta na região cerebral, se você tiver uma lâmpada, uma lanterna que tenha o verde também indicado, o azul também é recomendado, mas principalmente o violeta, ok? E a Val Capelli, você falou do Alzheimer e a cor, violeta também, sabe, essas estruturas neuronais que são comprometidas, o violeta é o energizador cromoterápico das estruturas neuronais, muito bom, e olha, eu tenho uma pergunta que já quase passou aqui, problema capilar, cabelo, olha, cabelo, defesa, proteção, autorreferência, para tomar decisão, e o problema capilar é que eu não assumo, gente, eu não autentico, assino com meus fios de cabelo a decisão tomada, ponto. Então, isso metafisicamente, é preciso resgatar esse padrão que representa a saúde metafísica do couro cabeludo, do bubo capilar. Tem inclusive uma dica de cromoterapia que é a cor azul que utiliza para problemas de cabelo, couro cabeludo, a gente pode aplicar a luz na região da cabeça ou pegar água solarizada, pega um recipiente azul, azul bem vivo, leva ao sol, deixa uma hora, período lá para solarizar, pode até deixar na janela do banheiro, depois do banho, último, enxágue, espalhe no couro cabeludo para que essa água escorra no couro cabeludo. Não há um choque térmico, é agradável, o azul é indicado. Então, água solarizada azul, após o último enxágue, no couro cabeludo, é indicação para a queda de cabelo ou problema no cabelo. Ok? Então, está aí, gente, metafísica e cromoterapia, deliciosamente. Falta de apetite, a vida toda. Eu nunca tive um apetite para realmente embeber das situações e fazer aquilo que está a meu alcance. O apetite, metafisicamente, é disposição para acolher, receber, internalizar e realmente ficar preenchido dos acontecimentos ou evento exterior. Cromoterapicamente, o laranja é indicado para pouca apetite, falta de apetite. Tá? Retenção de líquido nas pernas. A retenção de líquido metafisicamente, quando a gente estuda o sistema linfático, do imunológico, temos o linfático, a drenagem linfática. É exatamente a movimentação do sentimento. É a movimentação da cumplicidade, dessa aceitação e interatividade. Pernas, é como eu me conduzo na vida, eu me conduzo, eu me levo, eu curto, eu aprecio, eu já defino como as coisas são melhores, de que maneira eu prefiro conduzir elas. Então, a retenção de líquido nas pernas, metafisicamente, representa uma pessoa que não se coloca um sabor, não saboreia a sua trajetória, perde o elã da caminhada junto à vida, esse elã espiritual, esse elã existencial. não comprometa isso, não comprometa isso não, sinta-se realmente plena e absoluta na sua trajetória. Também, hormônios da tirioide, o hipotireoidismo, que seria o hormônio da tirioide reduzido, cortisol, que é o hormônio do córtex da suprarenal, tá? Veja bem, no âmbito da metafísica, o hipotireoidismo, a redução do hormônio da tirioide, tirioide é exatamente essa ponte com o mundo, com o meio, com o ambiente, é quando eu revelo na vida tudo o que eu aspiro, tá? Meus sonhos, minhas possibilidades, né? Minha criatividade, então eu tenho processos onde eu acabo criando um conteúdo mais, eu diria, vou colocar assim de uma forma mais interativo, mais integrado, mais potencializado. Portanto, metafisicamente, a tirioide é a ponte com o mundo, tirioide saudável, eu transito muito bem no mundo e realizo tudo aquilo que sou capaz. E para o tirioidismo eu não estou fazendo esse trânsito, não estou realizando o meu potencial, não estou executando o meu conteúdo e participando, ativamente das coisas que estão à minha volta. Olha só, esse é o conteúdo metafísico, né? E o cortisol, que é o hormônio do córtex da suprarenal, é exatamente o descortinar para a vida, assumir o momento, é? Incorporar nesse agora, realmente ser pleno, absoluto, na interação com a vida, com o momento e a realização dos nossos potenciais. Gente, vou ficando por aqui, deliciosamente, Metafísica da Saúde, curso com data marcada, 17 de janeiro, início, gente, no Espaço Integração Ananda, venha fazer parte, presencial ou à distância, vamos fazer uma leitura da arte do bem viver, da saúde emocional e também física, Metafísica da Saúde, um curso completo, aprofundado, uma lição de vida através do corpo. Quando? 17 de janeiro, que dia da semana? Terça-feira, presencial ou à distância, depois você assiste as aulas quantas vezes quiser, é extraordinário. Conto com você, telefone 5072-6448, 5072-6448. E, logo mais, continuo com você aqui pela Vibe Mundial. Asta-feira, asta-feira, asta-feira. E, logo mais, Asta-feira. Asta-feira. Asta-feira.